Ah, Virgínia, se eu tivesse descoberto antes, quantas coisas seriam diferentes pra mim? Quantas coisas poderiam não ter acontecido na minha vida, eu poderia ter evitado? Quanta coisa que foi atrasada na minha vida poderia estar aí atualizada, poderia estar em dia, poderia estar vivendo de uma forma bem melhor do que eu vivo hoje, se eu tivesse descoberto antes? Talvez essa é a sua dúvida, talvez esse é o seu desabafo, talvez é isso que você fica pensando, e isso acaba te consumindo, te fazendo mal, você fica preso nisso, ah, se eu tivesse, se eu tivesse, se eu tivesse. E sim, se isso está te fazendo mal, esse vídeo é pra você, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Virgínia Coz, eu sou sobrevivente, especialista em narcisismo, especialista em superação, autora do treinamento ComoSuperarMasNarcisistas.com, e também sou terapeuta Ayurveda, estudante de psicanálise. Gente, se inscreva no canal, tem gente que assiste várias vezes o mesmo vídeo, esquece de ir lá, eu vejo os comentários e a pessoa acaba esquecendo de se inscrever. Então se inscreva, ativa o sininho, e lembra do meu canal do Telegram, que está aqui na descrição, e a aula gratuita Empodere-se. Também estou com dois novos canais, o canal Dona de Mim, que é um canal voltado para relações abusivas, e o canal Virgínia Coz, onde eu dou dicas de autocuidado e maternidade amorosa, porque a maternidade odiosa, nós já aprendemos com a mãe narcisista, né? Então esse canal, Virgínia Coz fala do contrário, fala como você ser uma boa mãe, uma mãe que queira o bem dos seus filhos e que ame os seus filhos, vou deixar os links aqui na descrição para você. Também está acontecendo, todas as sextas-feiras, às 19h, o nosso workshop, o workshop para os meus alunos, o workshop sobre codependência, como você se livrar da codependência. É uma roda de cura, é um workshop, é dinâmico, e você tem o passo a passo, os 12 passos para você sair da codependência. Você que não é aluno ainda e está perdendo, clica aqui no primeiro link, que é o link do curso, se inscreva e faça parte desse time que está aí transformando suas vidas. Gente, sim, é possível que você esteja pensando que poderia ter sido tudo diferente, que poderia ter, a sua vida poderia estar em outro patamar, você poderia estar evoluído mentalmente, financeiramente, amorosamente, sua mente poderia estar mais saudável, talvez você poderia estar melhor psicologicamente, de doenças psicológicas, de traumas psiquiátricos, talvez você até toma remédios pesados, tamanhos abusos que você sobreviveu. E você fica remoendo isso. Ah, Virgina, um dia eu estou bem e no outro dia eu fico pensando nisso. Você sabe, regurgitando, esses pensamentos ficam indo e voltando na sua cabeça, isso pode te causar mal. É esse alerta que eu quero dar nesse vídeo. Se isso está te causando mal, você precisa mudar a forma como você pensa, para que você não fique preso lá no passado, se lamentando de algo que poderia ter ocorrido e não aconteceu. Tem uma frase que eu gosto muito, que essa frase eu li a primeira vez, eu era adolescente, diz assim, Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Dizem que essa frase é do Chico Xavier, não sei se é verdade, se você sabe quem é o autor, corretamente comente aí. Eu olhava para mim, eu achava que eu errava tanto, porque filha de mãe narcisista acha que sempre está errando, né? Então eu me culpava muito e aí eu pensava, nossa, errei com fulano, não tinha habilidades sociais, né? Errava com todo mundo, errava na forma de falar, às vezes era grosseira, era explosiva, né? Ovelha negra da família. E eu fazia muitas coisas que eu me arrependia e sempre eu pensava, poxa, mas eu posso tentar de novo. Lembrava dessa frase, né? Não posso voltar lá atrás e desfazer, perdão a palavra, né, gente? A cagada que eu fiz. Já que eu não posso fazer, mas pelo menos eu posso criar um novo futuro para mim. Eu não vou errar mais naquilo que eu estou errando. Então eu sempre tive muito essa frase na minha cabeça e ela me ajudou muito na descoberta. Por quê? Eu não fiquei presa, é claro, passei para aquele sentimento, né? Triste, né? Quando a gente descobre o narcisismo, a gente olha para a nossa vida e fala, caramba, meu Deus. Eu descobri aos 34 anos, né? 34 anos sendo enganada. Puxa vida, eu não merecia isso, né? O sentimento que você tem é esse, eu não merecia isso. Eu não sou uma pessoa ruim, cruel, a ponto de merecer algo tão perverso. A vida inteira eu fui manipulada pela minha mãe. E quantas coisas, quantos traumas, quantos problemas eu tive por conta dessa manipulação. E aí eu fiquei, né? Passei por esse período, eu sei que todo mundo passa quando descobre. E aí eu fiquei, poxa, minha vida poderia ter sido diferente. Poderia, né? Enfim, ter descoberto qual era a minha profissão. Não teria perdido tempo com profissão que não tinha nada a ver comigo. Porque, né? Mãe narcisista plantava caraminholas na minha cabeça, né? Então eu escolhi minha profissão baseada no que ela dizia, né? O que era certo, o que era errado, de acordo com o discurso dela e das manipulações dela. Eu ficava, nossa, perdi tantos anos numa cama doente. Já tive um grau de fibromialgia tão grave que eu fiquei na cama, gente. Eu fiquei, não gosto nem de lembrar. Depressão, que eu ficava na cama. Insônia, a ponto de ter derrame ocular, chorar sangue. Tudo isso em virtude dos traumas, né? Eu perdi muito tempo, gente, doente. Eu perdi praticamente a minha vida inteira sobrevivendo a doenças. E eu ficava com aquele sentimento. Caramba, olha, ela tentou destruir a minha vida. Olha, como que perdi 34 anos doente. E agora, o que eu vou fazer? Na descoberta, eu fiquei com esse sentimento. Porém, eu percebi que nada mudava. Enquanto eu estava com o pensamento ainda do que poderia ter sido, minha vida continuava travada. Como se eu tivesse descoberto, mas nada tinha mudado. A não ser os benefícios do afastamento, né? Eu falei, gente, no processo de cura, também tem que se desprender desse sentimento de, ah, poderia ter sido diferente. Porque senão a gente fica tentando buscar aquilo que a gente não recebeu ou tentando mudar o que já foi. E não tem como, gente, já foi a passado. Ih, não tem como voltar atrás. Não tem máquina do tempo para mim, para você, né? Então, se a gente fica com esse sentimento, poderia ter sido diferente, a nossa vida fica travada. Por quê? Nosso cérebro não racionaliza, não pensa nas coisas que a gente pode resolver daqui para frente, né? Criar um novo futuro a partir do agora. Criar um novo futuro daqui. Para frente, a gente fica preso lá no passado. Se a gente fica preso lá no passado, o nosso cérebro não dá respostas, a gente não cria, né? A gente não acontece, as coisas não acontecem, porque nossos pensamentos estão lá atrás, no que poderia ter sido, né? Isso causa dor, causa sofrimento, traz mágoa, né? Não faz bem ficar pensando o que poderia ter sido. É bom, quando você descobre, você racionalizar, né? Poxa vida, botar a culpa onde tem que estar, que é nas costas da mãe narcisista. É realmente, ó, por conta dela, tem que ser um gatilho para a gente não voltar, não cair no ruven, mas não para ficar lá, lá atrás, se lamentando que isso faz mal, sim, para todo sobrevivente. É possível criar, sim, um futuro. É possível, né? Seu barco ficou velejando, né? Dando voltas e foi para um monte de lugar, ficou perdido lá, parou em ilha deserta, né? Foi no Mediterrâneo e voltou, sua vida girava, parecia que o mundo girava, girava, o seu barquinho não saía do lugar, ou ia parar onde não deveria parar. Mas hoje, você tem a autorresponsabilidade de ajustar as velas, ó, vela por vela, e guiar o seu barco na direção correta, para o futuro e não para o passado. É sua responsabilidade. Ninguém pode ajustar as velas do seu barco a não ser você. Não, não tem outro capitão ou capitã. Tem que ser você. Ninguém pode ajustar e te direcionar. É você que tem que fazer isso. Será que você está fazendo isso? Será que você está ajustando as velas? Ou você está lá atrás, está rodopiando com o seu barquinho por aí, sem direção, lá atrás no passado, pensando, poderia ter chegado lá na Lagoa Azul, né, do filme. Poderia, 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 e não pode nada, porque está travado, pensando que poderia ter acontecido e não aconteceu. É hora de ajustar as velas. Vela por vela, para você deslanchar, chegar a um destino, chegar aos seus sonhos, né, alcançar esses sonhos. Se você não tem sonhos, se a mãe narcisista detonou os seus sonhos, é hora de recuperar esses sonhos. É hora de construir sonhos. É hora de buscar a felicidade, porque você tem direito à felicidade. Talvez você pense que você não tem, mas você tem. A primeira aula do meu treinamento online como superar umas narcisistas é exatamente essa. Deixando o passado no passado. É hora de largar o vitimismo, de abandonar o vitimismo. Você que tem dificuldade, que fica preso ao passado, essa aula é para você. Além das outras 31 videoaulas e mais 11 videoaulas bônus. Então, clica no primeiro link. Tenha essa ação de reconstruir. Algumas alunas me disseram, Virginia, eu ficava procrastinando para não fazer o seu curso, porque eu estava com medo, Virginia. Estava com medo de entrar em contato com as dores, mas essas dores são necessárias para você se curar. Não pode ter medo, não pode procrastinar, tem que se desprender. Meu curso traz muita verdade, muito conhecimento e verdade para você. Verdades que eu sei que vão doer, mas se você quer se desprender da sua mãe narcisista, faça o curso. Esse curso é para você. Não espere mais, não procrastine. Já perdeu muito tempo. Olha quanto tempo você perdeu lá atrás. Muito tempo. Pare de ficar perdendo tempo, procrastinando a sua cura emocional e inicie o curso hoje mesmo. Se você iniciar agora, você vai poder participar do workshop sobre codependência, que é um workshop para você se curar, de duas ferramentas para você se curar da dependência emocional. Eu sou uma narcisista, são 12 encontros, você vai poder ter passaporte direto para esse workshop, desafios exclusivos, palestras exclusivas, lives exclusivas, e você ainda tem um grupo do WhatsApp, que é um lugar seguro para você desabafar e agregar aí na sua vida. Eu queria que você racionalizasse agora um pouquinho por que não aconteceu isso antes. Talvez poderia ter acontecido isso 20 anos atrás, 10, 5, 12 anos atrás, um ano atrás. Sabe por que não aconteceu antes? Porque tinha que acontecer agora. Porque tinha que acontecer em 2017. Porque tinha que acontecer em 2020. Estava lá no seu Dharma, estava lá no seu destino, falando do Ayurveda aqui. o fluxo da sua vida tem datas. Era para acontecer naquela data. Olha só, vou contar uma história aqui para você que aconteceu comigo. Em 2016, uma pessoa disse assim, Virgínia, antes de encerrar esse ano, estava chegando o Natal, era novembro, estava próximo o Natal. Antes de encerrar esse ano, todas as sujeiras que estão por debaixo do tapete na sua vida serão expostas. você vai ver muita sujeira, vai ter barulho de arrumação na sua casa, na sua vida. Os móveis serão arrastados porque tem muita sujeira escondida na sua vida. Muita sujeira será exposta. Não se preocupe, confie em Deus, porque essa bagunça que está rolando é para reformar a sua casa. Essa bagunça que vai, que está rolando, não, o que vai rolar é para organizar a sua casa, é jogar entulho fora e uma nova casa ser construída. Confie em Deus porque Ele está do seu lado. Confia, confia, confia. Essa bagunça tem um propósito, essa bagunça tem um propósito. E antes de encerrar o ano, você vai começar a enxergar sujeiras que estavam escondidas debaixo do tapete. em 2016 eu descobri que eu estava numa igreja de pastores abusivos, não tinha descoberto narcisismo ainda, estava numa igreja, hoje eu sei que são narcisistas, mas na época eu não sabia, não tinha conhecimento ainda. Depois eu descobri que meu padraço me odiava por conta da triangulação que a minha mãe narcisista fazia, então ele me odiava, eu não sabia, eu tratava ele como um rei. E ele me odiava e eu não sabia, descobri em 2016, início de 2017, sofri um golpe, uma pessoa enganou a mim e a minha família, outra descoberta, foi trágico, o processo está na justiça ainda. E 2017, que foi onde que realmente a ficha caiu do narcisismo, onde a ficha caiu. Tinha ideia, mãe, tóxica, mas foi em 2017, início de 2017 que a ficha caiu para o narcisismo, sabe? Então, imagina, gente, se fosse tudo numa bomba só. Eu não estaria aqui para contar a história, acho que eu tinha morrido, se eu tinha descoberto que depois que eu descobri o narcisismo, foram as amizades tóxicas e abusivas e amizades até com narcisistas eu tinha, com mulheres narcisistas e eu não sabia. Foi saindo uma a uma, o lixo foi sendo exposto um a um, um a um, um a um, foi saindo, essas tranqueiras todas foram saindo e eu não dou espaço mais para tranqueira na minha vida. as pessoas para entrarem na minha vida elas têm que provar que são boas o suficiente para entrarem, que elas não são tranqueiras, tá? Eu racionalizo muito a minha confiança em quem eu confio e quem eu deixo de confiar, façam mesmo. através do meu curso você aprende tudo isso, tudo que eu aprendi, tudo que eu aprendo de novo, tudo que eu invisto porque tem que ter investimento financeiro, eu atualizo o curso e cada vez deixo mais completo para vocês, eu não gosto de guardar conhecimento, eu passo meu conhecimento para os meus alunos, tudo que eu aprendo eu coloco lá, peço para atualizar o pessoal da minha equipe para atualizar no site. E aí, olha as palavras dessa pessoa, tudo que a pessoa diz que iria acontecer, aconteceu, agora imagina se fosse uma vez só, imagina se fosse há 10 anos atrás quando eu estava numa cama, estava numa cama, estava numa cama definhando, que é a capa de uma das fotos, que é uma foto que tem na capa do vídeo que eu conto a minha história de vida, que parece que eu sou uma pessoa viciada em crack, estava tão magra, só que estava tão chupado, tanto olheira, ruga, detonada, eu estava, parecia que eu era usuária de crack, era eu doente em uma cama, imagina se eu descobrisse isso tudo, 10 anos atrás a gente não teria sobrevivido, não teria, eu teria morrido, ou, infelizmente, eu era muito acometida de pensamento suicídio, talvez eu teria até cometido suicídio, mas estaria aqui fazendo o que eu faço hoje, tudo tem um propósito, a minha vida tem propósito, a sua também tem, então entenda, compreenda que tudo está sob o controle do universo, da mãe natureza, de Deus, do que você acredita, tudo tem um tempo certo, você descobriu, quando você tinha que descobrir, você tinha que ter suporte para aguentar essa lambada que é a descoberta, não é fácil a descoberta, você descobriu, quando Deus, a criação, o universo, sabia que você ia aguentar o arrocho, não foi antes, porque talvez você não aguentaria, eu tenho certeza que na minha vida não foi antes, senão eu teria morrido, não estaria aqui cumprindo o meu propósito, que é trazer essas informações para vocês, tá, então chega, deixa o passado no passado, toca a sua vida para frente, e é hora de parar de se lamentar pelo que poderia ter sido e começar a criar um futuro através do seu presente, viva o presente, tá, viva o presente e construa um futuro lindo, baseado na honestidade, baseado na bondade, não perca a sua essência bondosa, porque essa é a meta da sua mãe narcisista, destruir a sua bondade, não permita que isso aconteça, seja honesta nas suas atitudes, seja honesto nas suas atitudes, tá bem? Enquanto você no próximo vídeo, não se esqueça do treinamento, o primeiro link da descrição, o segundo é o da aula Empodere-se, todas as redes sociais minhas, eu tenho três Instagrams, três páginas de Facebook, três canais, todos aqui na descrição para você, um beijo, eu amo vocês, e não se esqueçam que vocês merecem todo o amor do mundo, beijo, e até o próximo vídeo, tchau, tchau.